Há cerca de 230 milhões de anos, onde hoje está localizado o Brasil e a Argentina, viveu um pequeno dinossauro bípede chamado Buriolestis chutzi, que tinha um formato de cérebro um tanto quanto peculiar. Uma equipe de paleontólogos brasileiros, da Universidade Federal de Santa Maria UFSM, no Rio Grande do Sul, e da USP Universidade de São Paulo, reconstruiu o órgão para analisar o comportamento e a evolução desses animais. A criatura também conta com uma cabeça afinada, cauda longa, dentes afiados, e era parente próximo do gigante Brachiosauro, que tinha cerca de 24 metros de comprimento, bem maior que o seu parente mais velho. O primeiro fóssil parcial do Buriolestis chutzi foi encontrado na região sul do Brasil por Rodrigo Muller da UFSM, em 2009, e o segundo em 2015, dessa vez com o crânio do animal quase completo. Graças a esse exemplar foi possível fazer a reconstrução do cérebro, que pesava apenas 1,5 grama, um pouco mais leve que uma ervilha, através da tomografia computadorizada. Imagem, reprodução, Márcio Helicastro O cérebro, além de ser extremamente leve, também tinha um formato alongado, como o dos crocodilos. O órgão foi desenhado com base nos contornos da cavidade de dentro do crânio, permitindo que os cientistas descobrissem que o lobo flocular, uma parte do cerebelo, era particularmente grande, o que permitia o rastreamento da presa com os olhos. Segundo os pesquisadores, essa região era pequena em seus parentes brachiosauros, entre outros sauropodes, significando que essa estrutura evoluiu de forma menos importante. A criatura contava ainda com pequenos bulbos olfativos no cérebro, mostrando que o olfato não era um sentido muito crucial para o pequeno animal. Já nos sauropodes seguintes, os bulbos cresceram relativamente, o que pode ter ajudado apenas na detecção de predadores, uma vez que eles eram herbívoros. Isso abre uma janela para a evolução mais antiga do cérebro e um dos sistemas sensoriais dos maiores animais que já andaram sobre a Terra, os dinossauros sauropodes, conta Laurence Whitmer, paleontólogo norte-americano que estuda sauropodes, ressaltando ainda que esses animais de movimento lento acabaram perdendo suas capacidades que seus ancestrais, como buriolestes, possuía. Pesquisas sobre os cérebros dos dinossauros conseguem revelar seus hábitos, forma de caçar e evolução, o que ainda é bastante limitado, mas para isso é necessário que seja encontrado mais exemplares intactos de crânios, o que também é raro. Um time de paleontólogos brasileiros da Universidade Federal de Santa Maria UFSM, no Rio Grande do Sul, e da Universidade de São Paulo USP, publicou, nesta segunda-feira, 2, no periódico Jornal Ofanatomi, a reconstrução do cérebro do buriolestes Chutzi, um dos dinossauros mais antigos do mundo e que viveu onde hoje é o Brasil e a Argentina. O feito inédito foi realizadas pelos pesquisadores da UFSM Rodrigo T. Mulher, José D. Ferreira, Flávio Apreto e Leonardo Kerber, além de Mario Bronzati, da UESP em 2015. Mulher descobriu um esqueleto fossilizado completo no município de São João do Pulesino e Rio Grande do Sul, a 48 quilômetros de Santa Maria. Com cerca de 233 milhões de anos, o esqueleto pertence a um buriolestes Chutzi e conta com uma raridade, uma crânio bem preservado. Foi então que o time de especialistas começou a reconstruir o cérebro do dinossauro. Esse tipo de análise é importante para tentar compreender melhor os hábitos comportamentais desses seres. Só que tecidos moles, como o do cérebro, dificilmente se preservam ao longo de tanto tempo. Para conseguir reconstruir o órgão, então, os paleontólogos utilizaram tomografias computadorizadas e analisaram as cavidades crânionas. E isso só foi possível porque a estrutura que envolve o cérebro, o neurocrânio, estava bem preservada. O buriolestes Chutzi tinha um cérebro relativamente pequeno, pesando cerca de 1,5 grama, pouca coisa mais leve que uma ervilha. Além disso, a forma do cérebro apresenta um padrão bastante primitivo, lembrando de um crocodilo, descrevem os autores, em comunicado. Mas algumas estruturas bem desenvolvidas na região do cerebelo indicam que esse dinossauro tinha visão aguçada para rastrear suas presas. Seu olfato, no entanto, era quase inexistente. Os ecossistemas em que o buriolestes Chutzi viveu eram dominados por outros répteis chamados de rincossauros, que não são dinossauros, e também por parentes distantes dos mamíferos e crocodilos, contou Moller, em entrevista por e-mail a Galileu. Precessor dos Pescoçudos Apesar de ser pequeno e carnívoro, o buriolestes Chutzi fazia parte de uma linhagem que originou os sauropodes, dinossauros gigantes herbívoros de pescoço longo. Faziam parte dessa turma o diplodocus e o brachiosaurus, alguns dos maiores que habitaram a Terra. Para entender como se deu essa evolução, os paleontólogos compararam o cérebro do buriolestes Chutzi com o dos sauropodes. Um dos achados mais curiosos foi o aumento dos bulbos olfatórios, no cérebro do buriolestes Chutzi. Essas estruturas responsáveis pela capacidade de sentir cheiro são pequenas, nos sauropodes, bem desenvolvidas. O desenvolvimento de um olfato aguçado pode estar relacionado com o aumento na complexidade dos hábitos sociais dos sauropodes. Entretanto, a capacidade olfativa também pode ter ajudado esses animais a reconhecer plantas potencialmente tóxicas ou mesmo detectar a aproximação de predadores, escrevem os autores. Os pesquisadores brasileiros também se debruçaram sobre a capacidade cognitiva do buriolestes Chutzi. Para medir a inteligência deles, utilizaram cálculos que envolvem o volume do cérebro e o peso corporal, e o resultado é o chamado coeficiente de encefalização. No caso do buriolestes Chutzi, esse coeficiente foi maior do que o dos sauropodes, o que é raro em boa parte das linhagens de vertebrados, que tendem a aumentar a encefalização ao longo do tempo. Mas, de acordo com o mulher, a diminuição no caso dos sauropodes tem justificativa. Isso pode ser esperado para animais gigantes, uma vez que já foi observado que animais grandes tendem a apresentar a ilometria, a taxa de crescimento de uma estrutura do organismo em relação ao resto do corpo. Negativa para o cérebro, explica o paleontólogo Agalileu. Dieta vantajosa Outra constatação intrigante da pesquisa é que a encefalização dos buriolestes Chutzi foi menor em relação de dinossauros carnívoros como o tiranosaurus e o velociraptor. E isso pode ser explicado, em partes, pela dieta. Já foi observado em mamíferos que animais carnívoros tendem a apresentar um maior grau de encefalização do que suas presas, destaca a mulher. Segundo ele, animais predadores necessitam de certa capacidade cognitiva para capturar suas presas. O que não significa que seres herbívoros não possam ter bom nível cognitivo. Para fugir de seus caçadores, muitos desses animais também precisam desenvolver alta capacidade de reconhecer e alertar sobre perigos. Assim, muitos dinossauros herbívoros apresentam um coeficiente de encefalização bastante alto quando comparados a certos dinossauros carnívoros, destaca o paleontólogo da UFSM. Novo modelo Por se tratar do primeiro cérebro completo de um dos dinossauros mais antigos do mundo, a reconstrução feita pelos pesquisadores do Brasil passará a ser adotada como modelo para futuros estudos anatômicos e propostas evolutivas. Dessa forma, assim como os dinossauros se eternizaram na história do nosso planeta, a paleontologia brasileira também deixa sua marca. Eu espero que você gostou do vídeo. Deixa seu like e se inscreva-se ao nosso canal e ativar o sininho das notificações. Tchau!